Durante o patrulhamento pela cidade, o Copom recebeu informações a respeito de várias motocicletas promovendo a atividade conhecida como Grau, Direção Perigosa, na localidade conhecida como Loteamento da Matinha. Então, considerando que ontem tivemos grave acidente, nesta mesma prática, praticamente no mesmo local, nós nos mobilizamos com o apoio da equipe Roca, dos Cães, equipes da RV, equipes das motocicletas, do GPMO e do Tático Móvel. Então, deslocamos até aquela localidade a fim de combater essa modalidade, já vista que ela tem vitimado diversas pessoas pela cidade, cidades vizinhas. Então, chegando ao local, vários indivíduos empreenderam fuga empinando motocicletas, uns com capacete, outros sem. Foi acionado o cerco e é apreendida sete motocicletas, indivíduos inabilitados, indivíduos com moto atrasada, com moto suprimida, numeração. Um deles desobedeceu a ordem de uma das equipes e tentou passar pelo bloqueio, vindo a se acidentar. De imediato foi acionado o atendimento do SAMU, ele foi promovido socorro a ele, com apoio das equipes policiais, inclusive, e ele foi levado ao atendimento. Então, está sendo agora confeccionada a ocorrência, vários indivíduos conduzidos, várias motocicletas apreendidas. Então, a Polícia Militar, sempre que possível, vai estar fazendo frente, porque isso tem incomodado os moradores da cidade. Vários motocicletas com descarga livre, com equipamentos inoperantes, ineficientes. Então, tão logo, indivíduos queiram promover esse tipo de encontro, a Polícia Militar, tomando conhecimento, vai estar intervindo, vai estar aprendendo e prendendo. Tchau, tchau.